E aí novinha, eu sei que você gosta quando eu pego minha naveira E paro na sua porta, fica toda sonhadinha Pra subir na minha meiota Agora eu tô de naveira, agora eu tô que tô Cheio de novinha batendo na minha porta Agora eu tô de naveira, agora eu tô que tô Cheio de novinha batendo na minha porta Agora eu vou passar de meiota Eu tô bombando no YouTube agora Agora eu vou passar de meiota Eu tô bombando no YouTube agora E aí novinha, eu sei que você gosta quando eu pego minha naveira E paro na sua porta, fica toda sanhadinha pra subir na minha meiota Agora eu tô de naveira, agora eu tô que tô Cheio de naveira, agora eu tô que tô Cheio de naveira, agora eu tô que tô Cheio de naveira, batendo na minha porta, agora eu vou passar E aí novinha, eu tô bombando no YouTube E agora, agora eu vou passar de meiota E aí novinha, eu sei que você gosta quando eu pego minha naveira E paro na sua porta, fica toda sanhadinha pra subir na minha meiota Agora eu tô de naveira, agora eu tô que tô Cheio de naveira, batendo na minha porta Agora eu tô de naveira, agora eu tô que tô Cheio de naveira, batendo na minha porta Agora eu vou passar de meiota Eu tô bombando no YouTube agora Agora eu vou passar de meiota Eu tô bombando no YouTube agora DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas Eu tô bombando no YouTube agora E aí novinha, eu tô bombando no YouTube agora E aí novinha, eu tô bombando no YouTube agora E aí novinha, eu tô bombando no YouTube agora E aí novinha, eu tô bombando no YouTube agora E aí novinha, eu tô bombando no YouTube agora